Ramon Marçal da Silva, comandante da 9ª Região Militar. General de Brigada Cristiano Pinto Sampaio, chefe do Estado-Maior do Comando Militar do Oeste. Senhor Márcio Vazquez de Valde Almeida, desembargador do Tribunal Regional do Trabalho. Subtenente Ronaldo Moura Luz, adjunto de comando do Comando Militar do Oeste. E subtenente Antônio Augusto da Costa Neto, adjunto de comando do 18º Batalhão de Transporte. A galeria de retrato dos antigos comandantes foi instituída com a finalidade de preservar parte da história e das tradições de uma organização militar. A inauguração do retrato do comandante sucedido na galeria dos ex-comandantes da UEM é o primeiro ato conduzido pelo comandante sucessor. O senhor Tenente-Coronel Marcelo Peçanha da Graça, comandante sucessor do 18º Batalhão de Transporte, para uso da palavra. Senhor General Carvalho, comandante militar do Oeste, Senhor General Enéas, chefe do Centro de Controle Interno do Exército, da pessoa do qual cumprimento os demais generais aqui presentes, senhores coronéis aqui presentes, senhores comandantes de unidades da guarnição de Campo Grande e também no interior do estado de Mato Grosso do Sul, senhoras, senhores, o encerramento do retrato do comandante não é apenas o encerramento de um retrato. Isso é muito mais reveste de um simbolismo muito grande e um significado também muito grande. Porque a partir desse momento, o comandante passa para a história daquele batalhão do qual ele comanda. Além disso, de encerrar o retrato do comandante também significa o término de um círculo o início de um outro círculo. O coronel Cortes vai ter muito sucesso, o novo círculo que se inicia, onde vai cursar o curso internacional de estudos estratégicos na ECM, é o novo círculo que está se iniciando. E também é o término de um círculo do comando dele nos dois anos aqui do 18º Batalhão de Transporte. Então, por fim, eu convido o coronel Magno, comandante do 9º Grupamento Logístico, para poder encerrar o retrato do coronel Cortes. Senhor Jair Carvalho. Senhor Jair Carvalho. Não, senhor. Senhores generais, senhores convidados, como já foi dito nessa simples cerimônia, mas com grande significado, vai ser encerrado o retrato do coronel Cortes, que durante dois anos teve a honra e a responsabilidade de comandar o 18º Batalhão de Transporte. Se os senhores observarem, como o 18º Batalhão de Transporte, ele é o terceiro comandante. Mas a retaguarda dos senhores tem a galeria dos comandantes das unidades que formaram o 18º Batalhão de Transporte, que foi a 14ª Companhia de Intendência e a 4ª Companhia Média de Manutenção, que deram origem ao 18º Batalhão Logístico, que deu origem ao 18º Batalhão de Transporte. E os primeiros comandantes, eu estive olhando ali, são da década de 50. Então, ele agora, o Cortes passa a fazer parte dessa seleta galeria de comandantes, com uma grande história de serviços prestados à logística aqui no Centro-Oeste. Esse é o primeiro fato importante nessa cerimônia. mas o segundo fato tão importante quanto é que nessa cerimônia as famílias do comandante que saem, que entram, elas participam em destaque. Porque o general perguntou se eu sou audaz, eu não sou audaz, eu não serei audaz de encerrar esse retrato. O general até comenta, costuma dizer que dá azar. Então, eu prefiro não me arriscar. Mas as famílias dos comandantes e a vida militar exige muito da família. E não só em transferências, levando caixas para lá e para cá, transferindo o filho de escola, mas também durante o comando, onde a família, ela participa em todas as atividades, contribui muito para o ambiente de trabalho, as atividades de congraçamento na família militar. E nesse ano, em especial, eu tenho muito que agradecer à Suzy, à Carol e ao Marcelinho, porque em todas as atividades do batalhão e também do comandante logístico, eles sempre estiveram juntos, ajudando, apoiando com os talentos que ela tem, também na costurinha, então sempre muito disposta. E nesse sentido também fica a nossa homenagem à família dos militares, que não são militares, mas sofrem e sentem junto todas as vitórias e todas as dificuldades que o comandante passa. Então, geral, não sendo audaz, eu vou convidar, se o senhor me permitir, à Suzy, à Carol e ao Marcelinho para fazerem a inauguração do obitrato do Banal Portos. Entrega de distintivo de comando. O distintivo de comando, criado por intermédio da portaria do comandante do Exército, número 442, de 14 de agosto de 2003, pode ser concedido ao militar nomeado ou designado que tiver exercido efetivamente o cargo ou função de comandante, chefe ou diretor de organização militar. O Boletim do Comando Militar do Oeste publicou o seguinte, distintivo de comando de organização militar, concessão, de acordo com o artigo 5º da portaria, número 499, comandante do Exército, 22 de maio de 2017, concedo o distintivo de comando, categoria 1, por ter exercido a função de comandante de organização militar no bêmio 2018-2019 ao coronel Alessandro Marcelo da Almeida Cortes, comandante do 18º Batalhão de Transporte. Convidamos o senhor coronel Magno, comandante do 9º Grupamento Logístico, a realizar a entrega do distintivo de comando ao coronel Cortes. comandante do毛. Convidamos o évidemment há de Stella L comandante do emagrício, comandante do comandante do 올 Ukrainian barulho comandante do Entrega de lembranças O Coronel Magno fará a entrega de uma lembrança ao Coronel Corte A Coronel Alessandro Marcela de Almeida Cortes O reconhecimento do 9º ocupamento logístico Pelos excelentes serviços prestados durante o comando do 18º atalho de transporte Dezembro de 2017 a dezembro de 2019 O 9º GPT-LOG, berço da nova logística militar terrestre Muito obrigado Neste momento serão entregues ao Coronel Cortes Lembranças do 18º atalho de transporte Convidamos o Tenente Coronel Sueiro Subcomandante do 18º atalho de transporte A realizar a entrega de uma lembrança do atalho Obrigado 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 Convidamos o Subtenente Antônio Adjunto de comando do 18º atalho de transporte A realizar a entrega de uma miniatura do Guerreiro do Pantanal Coronel Alessandro Marcelo de ouvida corte Uma lembrança do 18º atalho de transporte O pioneiro da logística do oeste do Brasil Dezembro de 2017 a dezembro de 2019 Convidamos a Senhora Ana Cláudia Esposa do Tenente Coronel Marcelo Pessanha Para realizar a entrega de uma lembrança A Senhora Suzana, esposa do Coronel Cortes Como votos de despedida da família dos pioneiros Convidamos a Senhora Suzana, esposa do Coronel Cortes Para realizar a entrega de uma lembrança A Senhora Ana Cláudia, esposa do Tenente Coronel Marcelo Pessanha Como votos de boas-vindas à família dos filamentos Está encerrada a solenidade O Senhor Coronel Magno, comandante do 9º grupamento logístico Convida a todos os presentes a prestigiar a solenidade De passagem de comando dos oito patalãs de transporte Informatura, o Senhor General de Exército Lourival Carvalho Silva Comandante Militar do Oeste Acompanhado do Coronel Alexandre Magno Fernandes Ribeiro Comandante do 9º grupamento logístico Do Coronel Alessandro Marcelo de Almeida Cortes Comandante do 18º Batalhão de Transporte Do Tenente Coronel Marcelo Pessanha da Graça E do Subtenente Ronaldo Mouraluz Adjunto de Comando do Comando Militar do Oeste Serão prestadas as honras militares ao Comandante Militar do Oeste Acompanhado do Oeste O Tenente Coronel Sou Exército O Tenente Coronel Sou EsaL FROM O Tenente Coronel Sou EsaL O Tenente Coronel Sou Esu Primeiro subcomandante do 18º Batalheiro de Transporte. Tropa pronta. Tropa apresentada, sou eu. Prossiga com a formatura. Prossiga com a formatura. Aqueles que com sacrifício, bravura e glória souberam defender a honra da pátria e os ideais de liberdade e democracia. Serão dados toques de sentido, apresentar arma e de presença de ex-combatentes. Prossiga com a formatura. Prossiga com a formatura. Convidamos os presentes a cantarem, juntamente com a tropa, em pé e em sinal de respeito, o hino nacional brasileiro, autoria de Joaquim Osório Duque Estrada e Francisco Manuel da Silva. Prossiga com a formatura. Prossiga com a formatura. Prossiga com a formatura. Prossiga com a formatura. Esperança, certeza, terra adorada, em lutas vivas, lutas com a pátria amada. Dosteiros, decisões, provas de Deus, pátria amada, Brasil. Dosteiros, decisões, provas de Deus, pátria amada. 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 O comandante do exército resolveu, por meio da portaria número 857, de 12 de junho de 2019, exonerá do cargo de comandante do 18º Batalhão de Transporte, o Coronel de Intendência, Alessandro Marcelo de Almeida Cortes. O Coronel Cortes apresentará suas despedidas. Senhor General de Exército, Norival Carvalho Silva, Comandante Militar do Oeste, na pessoa de quem cumprimento todas as autoridades já nominadas pelo protocolo. Familiares presentes, caros amigos e convidados que abrilhantam esse evento com as suas presenças, permitam-me dirigir aos meus comandados mais uma vez. 18º Batalhão de Transporte, boa noite! Boa noite, comandante! Seda e supere. O filósofo Lao Tse, em seu tal, O Caminho, capítulo 22, nos ensina que para atingirmos objetivos maiores, sempre é necessário entender a marcha e seguir em frente. Nesse diapasão, quero registrar com o coração em festa que o momento é de plena gratidão. Em primeira instância, agradeço a Deus, inteligência suprema e causa primária de todas as coisas, por tudo o que me concedeu em bênçãos ao longo dessa encarnação. Quero registrar a confiança depositada pelo então comandante do Exército, General Vilas Boas, pela nomeação para comandar uma unidade ímpar do Exército Brasileiro, o Batalhão de Transporte, que surge das páginas dos temas escolares como realidade efetiva no apoio operacional. Agradeço aos generais Feitas e Carvalho, antigo e atual comandante militar do Oeste, o comando militar de área com maior capacidade de experimentação atualmente no Exército Brasileiro, pela fidelguia do trato em todas as ocasiões em que tive a oportunidade de interagir e pela distinção concedida ao 18º Batalhão de Transporte. Quero registrar meu agradecimento ao General Enéas, chefe do Centro de Controle Interno do Exército, por ter se deslocado de Brasília e em pleno encerramento do exercício financeiro, para comparecer a essa solenidade. Na sua pessoa, quero saudar os oficiais generais de Intendência da Ativa e da Reserva. Agradeço ao General Teste, ao Coronel Ajoia e ao General Marçal, antigos e atual comandantes da 9ª Região Militar, por entender e apoiar as necessidades do pessoal do 18º. Agradeço ao General Avilar, Bessa, Carriel e Pinto Sampaio, antigos e atual chefe do Estado-Maior, pelas missões atribuídas, poderem contribuir com a sociedade sul-matogrossense. Agradeço ao General Morman, Teste, Pinto Sampaio e Gurgel, antigos e atual chefe do Centro de Coordenação e Operação de Semió, por entenderem a natureza operacional do batalhão. Agradeço aos Coronéis Rangel, atual General Rangel, e Coronel Carli, antigos e atual comandantes do 3º Equipamento de Engenharia, pela atenção e pronta resposta às necessidades estruturais da OEM. Agradeço aos Coronéis Luiz e Magno, antigos e atual comandantes do 9º GPT-LOG, por me oferecerem orientações seguras e indicarem as direções para as quais deveríamos concentrar nossos esforços, para alcançar a sinergia logística gerada na interação com as unidades logísticas com as irmãs. Agradeço ao Coronel Moreno, antigo comandante do 11º RCMEC e atual chefe do Escritório Regional da OPEX em Campo Grande, pela amizade, apreço e atenção em todas as oportunidades. Agradeço as amizades consolidadas aqui na cidade de Morena. Levo um pouco de cada um no meu pensamento e no coração. Quero registrar o meu agradecimento ao meu amigo fiel escudeiro, tenente-colonel Sueiro, companheiro desde o Regimento Escola de Cavalaria, que aceitei o desafio de me acompanhar nessa nova missão. Nesse momento, quero que você guarde em sua retina a última formatura na condição de subcomandante. Missão cumprida, meu amigo. Fora de forma! O 18º Batalhão de Transporte, pioneiro da logística no Oeste do Brasil, tem por missão realizar o apoio logístico de transporte em todo o Comando Militar do Oeste, com uma área de cerca de 15% do território nacional. Presta o apoio necessário de transporte em suprimentos e pessoal a 47 organizações militares, suporte imprescindível à continuidade das operações militares. Sua responsabilidade cresce de importância por ser a primeira organização militar operacional de transporte no Exército Brasileiro, na concepção da nova doutrina da logística militar terrestre. Os cinco eixos com periodicidade semanal, com o acréscimo dos eixos tiro de guerra, localizados no Nortão do Mato Grosso, contam, em todas as instâncias, com o apoio das próprias OEM para as quais o Batalhão transporta e entrega suprimentos. Assim, quero registrar meu agradecimento aos comandantes que concederam alojamento, alimentação e abastecimento aos militares e suas viaturas. Agradeço, igualmente, aos comandantes da Guardiação de Campo Grande, pela camaradagem, amizade e apoio ao longo desses mais de dois anos de comando. Realmente, comandar é uma arte que deve ser desenvolvida ao longo de toda a vida do militar. Para o oficial formado na Academia Militar das Agulhas Negras, o comando é revelado a todo o momento cognitivo e comportamental. Cabe aqui relembrar as lições de um antigo professor de redação estilística, quando interpretou para os jovens cadetes a indelével frase que acompanha toda a formação. Cadete, ir descomandar, aprender e obedecer. A interpretação não poderia ser mais precisa e é revelada em duas partes a saber. Primeiro, em ir descomandar, o presente do indicativo conta e narra ao jovem cadete que ele um dia vai comandar. E partindo dessa assertiva, há uma clara imposição, uma condição para que isso possa ser realizado de maneira plena. Eis que surge a segunda parte, agora no imperativo. Aprendei a obedecer. Assim, quero registrar que foi um desafio exercer o comando, com todas as demandas que isso implica. Ao longo desses dois anos, as atividades assumiram uma miríade de formatos que demandaram configurações equilibradas, a flexibilidade, e ajustadas à sua realização com êxito, a modularidade. Foram missões que exigiram o esforço e sacrifício de todos os componentes dessa imensa família e equipe, uma vez que, invariavelmente, deveriam ser cumpridas na mesma janela de tempo. Houve período em que as missões demandaram tamanho efetivo na função logística-transporte, que diversos militares graduados e habilitados aumentaram a capacidade do batalhão na condição de condutores. Para ilustrar a natureza das missões, podem ser citadas a Operação São Cristóvão, greve dos caminhoneiros e crise de abastecimento, operação acolhida e priorização dos imigrantes venezuelanos, com demandas de alimentação, alojamento, saúde e transporte, e os apoios às escolas de formação, na modalidade de pedido de cooperação e instrução, com demonstrações de transporte multimodal, intensicamente ligado à movimentação de contêineres. Durante todas as jornadas, os militares do 18º Batalhão de Transporte demonstraram sua capacidade de compreender todas as condicionantes que estavam envolvidas e a todo momento corresponderam aos chamamentos do dever. Sob negação e entrega ao trabalho, foram tão admiráveis, que em todas as oportunidades, surpreenderam positivamente o comando. O 18º é uma unidade operacional, que embora possui reduzir o efetivo, devido a seus quadros altamente especializados e motivados, realiza todas as suas atividades com intensidade e mestria. Registro, assim, minha gratidão aos meus comandados por me proporcionarem uma experiência única e com intensidade tamanha, que é difícil descrever. Foi um privilégio poder comandá-los. A minha mais sincera continência. Agradeço aos adjuntos de comando do batalhão, subtenente Moura Luz, antigo e primeiro adjunto nomeado, atual adjunto de comando do CMO, e subtenente Antônio, atual adjunto, pela amizade, lealdade, e exata compreensão e enobrecimento da função nova, que veio para o engrandecimento do Exército. Lao Tse, contemporâneo de Sun Tzu, ainda nos ensina que devemos ser realmente íntegros e, assim, todas as coisas virão ao nosso encontro. Quando se fala em integralidade, o ser humano, gregado por natureza, necessita do seu agrupamento de origem, a família. Dessa forma, quero agradecer as minhas avós maternos, Aldo Dermeval, de quem sou companheiro de viagem desde meus seis meses de vida. E foram várias, incluindo Ida de trem a São Paulo, com direito à chegada na estação da luz. E meus avós paternos, Marta e Memória, por não tê-la conhecido, e Armando, com quem aprendi a me interessar por história e geografia. quero agradecer aos meus pais, Alba, professora que renunciou pela criação dos filhos, e Marcelo, das primeiras matrículas do recém-criado Serviço Federal de Processamento de Dados, o famoso CERPRO, por terem me dado passagem à vida, pela dedicação e educação que me proporcionaram. Agradeço aos meus irmãos André, capitão de Fragata, intendente de Marinha, e Adriano, doutor e professor de matemática, pela amizade e por serem exemplos de inteligência e conhecimento, com quem aprendo muito. E também por terem, juntamente com minhas cunhadas, Marcelo e Ivana, me dado meus sobrinhos, Miguel e Lívia. Agradeço aos meus sogros, Valeriano e Iene, por terem me acolhido e me presenteado com sua filha Caçula. Quero registrar a amizade e o respeito do meu sogro por mim e pelo Exército, quando serviu no 19º em Senec, em Santa Rosa, Rio Grande do Sul, foi o motorista do comandante, que mais tarde veio a ser o general Oscar Luiz, comandante da última carga IPA, realizada na invernada João Manuel, em São Borja, Rio Grande do Sul. Agradeço aos meus cunhados e cunhadas pela amizade e atenção e pelos meus sobrinhos e sobrinhos-netos. Nesse momento, quero fazer um agradecimento especial à minha esposa Suzy e aos meus filhos Carol e Shell, meus companheiros de aventura, por seu amor e seu carinho, em todos os momentos. Obrigado por me acompanharem em todas as missões e aceitarem o recomeço nas novas moradas. Amo vocês. Ao meu amigo e substituto, Marcelo Peçanha, desejo toda sorte e felicidade no comando, juntamente com sua querida família. Um símbolo se encerra e se inicia outro. E assim, prosseguimos em nossas vidas, sempre contando com o concurso de pessoas que são a assistência necessária ao cumprimento das missões, onde quer que tenhamos de ir. como não poderia deixar de citar Sun Tzu, vale lembrar que se quisermos que a glória e o sucesso acompanhe nossas armas, jamais devemos perder de vista os seguintes fatores, a doutrina, o tempo, o espaço, o comando e a disciplina. Que Deus nos abençoe. Pantanão, Brasil! O coronel Magno, comandante do nono grupamento logístico, fará a leitura da referência elogiosa consignada ao coronel Cortes. Por ocasião do término do período em que o coronel de intendência Alessandro Marcelo de Almeida Cortes exerceu o comando do 18º Batalhão de Transporte, é com grande satisfação e por dever de justiça que formulo a presente referência elogiosa a fim de destacar o excelente trabalho realizado por esse distinto oficial à frente desta unidade logística única no Exército Brasileiro. O 18º Batalhão de Transporte, pioneiro da logística no Brasil Oeste, é o herdeiro das tradições do 18º Batalhão Logístico e tem por missão realizar o apoio na função logística-transporte em toda a área de atuação do Comando Militar do Oeste, proporcionando a indispensável capacidade de deslocamento de pessoal, suprimentos, equipamentos e materiais, atividade imprescindível para a continuidade das operações militares. Tem sua responsabilidade ampliada por ser a primeira organização militar operacional de transporte do Exército Brasileiro, no contexto da transformação da logística militar terrestre e da estruturação do 9º Grupamento Logístico. O então Tenente Coronel Cortes assumiu o comando do 18º Batalhão de Transporte em 15 de dezembro de 2017, após o término do curso de doutorado em gestão na República Portuguesa e, desde logo, demonstrou qualidades pessoais e competências profissionais indispensáveis ao exercício da nobre missão de comandar, tais como entusiasmo profissional, dedicação e iniciativa, integridade, zelo e senso de organização. Oficial dinâmico, inteligente e estudioso da logística, orientou e conduziu sua unidade com correção e eficiência, buscando sempre tornar o batalhão uma referência na função logística-transporte e também na instrução, no serviço e na administração. Em perfeita consonância com as diretrizes emanadas pelo comando do 9º Grupamento Logístico e na busca da evolução doutrinária, operacional e administrativa, o Coronel Cortes aperfeiçoou os processos e atividades executadas pela OEM, demonstrando eficácia na gestão dos recursos recebidos e agindo com lisura e probabilidade, alcançando todos os objetivos traçados. Na área da logística de transporte, atividade fim de sua OEM, foi muito bem sucedido ao conduzir o 18º Batalhão de Transporte no cumprimento de sua missão operacional. Realizou mais de 75 missões de transporte, percorrendo em média mais de 250 mil quilômetros por ano. Apoiou o estabelecimento central de transporte nas missões semestrais do Eixo Norte do Plano Geral de Transporte do Exército Brasileiro, PGTB. coordenou e realizou o transporte de 24 viaturas destinadas ao CMO, que encontravam-se no Batalhão Central de Manutenção e Suprimento, no Rio de Janeiro, de 8 viaturas 7 toneladas, que se localizavam na cidade de Fortaleza, Ceará, até Campo Grande, e de carcaças de viaturas blindadas, desde o Rio de Janeiro até a base aérea da Serra do Caximbo, no sul do Pará, além de muitas outras missões eventuais de transporte, empregando o pessoal e meios de sua unidade em proveito do CMO e de outros comandos militares de área. Em todas essas atividades, demonstrou o profissionalismo e a capacidade operacional, junto com o seu batalhão. Na área operacional, participou das diversas operações e exercícios de adostramento no âmbito do CMO, com destaque para as operações São Cristóvão, greve dos caminhoneiros, Ricardo Franco, adestramento avançado da 18ª Brigada de Infantaria de Fronteira, Ágata, combate a ilícitos na região de fronteira e Operação Verde Brasil, combate a incêndios florestais. Além de apoiar o núcleo do 9º Batalhão de Saúde na realização das muitas ações cívicos sociais ocorridas no período. Apoiou também, em conjunto com as demais unidades do 9º Grupamento Logístico, os trabalhos de interiorização da Operação Acolhida, com recebimento no aeroporto de Campo Grande, alimentação, alojamento e transporte para as cidades do interior do estado de Mato Grosso do Sul, de mais de 1.200 venezuelanos no corrente ano. No período de 3 a 9 de novembro do corrente ano, participou, junto com seu batalhão, do exercício de adestramento avançado do 9º Grupamento Logístico, com o desdobramento, pela primeira vez no Exército Brasileiro, de uma base logística terrestre na região de Cidrolândia, Mato Grosso do Sul. No tocante à instrução, conduziu o 18º Batalhão de Transporte na busca do melhor adestramento e do aprimoramento técnico-profissional de oficiais e praças. Cabe mencionar, nesse contexto, a participação de militares do batalhão no 22º Salão Internacional de Transporte de Cargas, em São Paulo, e o apoio aos muitos pedidos de cooperação de instrução da AMAN, ESAO, ECM, IME, curso de logística da Escola Militar da Bolívia, além da Brigada de Operações Especiais e da Brigada de Fantaria Paraquedista. Durante sua gestão, o curso de formação de condutores do 18º Batalhão de Transporte recebeu o prêmio de melhor gestão do programa Soldado Cidadão do Quaterra, atestando a excelência do trabalho desenvolvido pela unidade na formação e no aperfeiçoamento de motoristas em proveito de todas as organizações militares do CMO. Colaborou com seus profundos conhecimentos e experiências na área de logística da elaboração do manual de campanha Grupamento Logístico, que estava a cargo deste GPT-LOG no corrente ano e participou dos diversos seminários de logística militar terrestre. Dentre as importantes obras realizadas no período, destacam-se a instalação do sistema de captação de águas pluviais para o serviço de aprovisionamento, a revitalização da formação sanitária, a reforma do posto de lavagem de viaturas, a construção da nova galeria de comandantes do 18º Batalhão de Transporte e das OEMs históricas formadoras da unidade. No campo da comunicação social, realizou atividades que estreitaram os laços de amizade e camaradagem entre a família militar e os militares da ativa e da reserva ativa, tais como o encontro dos pioneiros, encontro dos pioneirinhos, o almoço com a reserva e a semana do meio ambiente, durante a qual foram plantadas árvores nativas com a finalidade de compensar a emissão de carbono das viaturas do batalhão. Militar leal, educado e grande companheiro, soube angariar o respeito e a admiração de todos os que tiveram o privilégio de com ele conviver ao longo desses dois anos de profícuo trabalho junto ao nosso grupamento logístico. Ao longo do seu comando, o Coronel Cortes conseguiu elevar a capacidade operacional, logística e administrativa de sua OEM, cumprindo muito bem a sua missão e demonstrando liderança e comprometimento com a Força Terrestre e com o Brasil. Por seus muitos méritos, o Coronel Cortes foi selecionado para realizar o curso internacional de estudos estratégicos na ECM Rio de Janeiro no próximo ano. Com certeza, este curso contribuirá para a consolidação e contínuo aperfeiçoamento de seus já profundos conhecimentos profissionais, das quais o Exército irá certamente se beneficiar no futuro. Ao apresentar as despedidas ao Coronel Cortes pelo término da nobre e honrosa missão de comandar, o nono grupamento logístico atesta o excelente trabalho realizado e deseja a este digno oficial muitas felicidades e continuados êxitos no prosseguimento de sua carreira. Que o Senhor Deus dos Exércitos continue abençoando e iluminando seu caminho, juntamente com sua esposa Suzana e seus filhos, Carolina e Marcelo. Logística Pantanal Brasil Individual. Assino nesta data. O comandante do Exército resolveu em portaria número 858 de 12 de junho de 2019 nomear para o cargo de comandante do 18º Batalhão de Transporte o Tenente Coronel de Intendência Marcelo Pessanha da Graça. O Tenente Coronel Marcelo Pessanha é possuidor do seguinte currículo Vita. Currículo Vita. Tenente Coronel de Intendência Marcelo Pessanha da Graça Ao ser designado comandante do 18º Batalhão de Transporte o Tenente Coronel Marcelo Pessanha da Graça era instrutor na Escola de Comando do Estado Maior do Exército no Rio de Janeiro. Foi promovido ao atual posto em 30 de abril de 2017. Nascido em 27 de janeiro de 1975 na cidade do Rio de Janeiro é filho de Celso Luiz da Graça em memória e Tenancy Lúcia Pessanha da Graça. Incorporou as fileiras do Exército em 13 de fevereiro de 1993 na Escola Preparatória de Cadetes do Exército sediada em Campinas. Foi declarado aspirante oficial do Serviço de Intendência em 29 de novembro de 1997 sendo classificado no 1º Esquadrão de Cavalaria Mecanizado Esquadrão Tenente Amaro possui os seguintes cursos militares Intendência na Academia Militar das Agulhas Dignas em 1997 instrutor de Educação Física na Escola de Educação Física do Exército 2000 Operações Aeromóveis 2001 Análise de Material de Intendência 2003 Aperfeiçoamento de Oficiais 2005 Comando Estado Maior 2014 Durante sua vida militar foi chefe do Serviço de Aprovisionamento encarregado do Setor Financeiro Almoxarife e Oficial de Treinamento Físico Militar do 1º Esquadrão de Cavalaria Mecanizada Comandante das Companhias Logística de Suprimento Comando e Apoio e Logística de Saúde Adjunto da Terceira Sessão e Ajudante Secretária do 22º Batalhão Logístico Leve Chefe do Centro de Operações de Subsistência do 5º Batalhão de Suprimento Instrutor do Curso de Intendência e da Sessão de Educação Física da Academia Militar das Acolhas Negras AMAN Como Oficial de Estado Maior foi Comandante do Curso de Intendência da AMAN Instrutor da Escola de Comando do Estado do Estado Maior da Força Armada da República de El Salvador e instrutor da ESCEN Das condecorações com que foi agraciado destacam-se a Medalha Militar de Bronze Medalha Militar de Prata Medalha Ana Cláudia Raposo Lopes e possui um filho Gabriel O Comandante do 9º Grupamento Logístico acompanhado do Comandante do 18º Batalhão de Transporte e do Tenente Coronel Marcelo Peçanha ocupará o local onde conduzirá o evento de transmissão do cargo O Sr. Coronel Paulo de Gusmão Delfino antigo comandante desta organização militar ocupará local de destaque para o evento de transmissão do cargo de transmissão de transmissão do Entrego o cargo de comandante do 18º Batalhão de Transporte ao Tenente Coronel Marcelo Peçanha da Graça. Assumo o cargo de comandante do 18º Batalhão de Transporte. A bandeira nacional, acompanhada de sua guarda, ocupará seu lugar em forma. A bandeira nacional, acompanhada de sua guarda, ocupará seu lugar em forma. A bandeira nacional, acompanhada de sua guarda, ocupará seu lugar em forma. A bandeira nacional, acompanhada de sua guarda, ocupará seu lugar em forma. O comandante do 18º Batalhão de Transporte e o Coronel Cortes apresentar-se-ão ao comandante do 9º Grupamento Logístico. Apresento para o senhor por haver entregue o cargo de comandante do 18º Batalhão de Transporte. Apresento para o senhor por haver assumido o cargo de comandante do 18º Batalhão de Transporte. O coronel Magno, o coronel Cortes e o comandante do 18º Batalhão de Transporte retornarão ao palanque. A bandeira nacional, acompanhada de sua guarda, ocupará seu lugar em forma. O Comandante 28 Batalhão de Transporte, acompanhado do Coronel Coito, realizará a revista A Tropa. O Comandante 28 Batalhão de Transporte, acompanhado do Coronel Coito, acompanhado do Coronel Coito, acompanhado do Coronel Coito. O Comandante 28 Batalhão de Transporte, acompanhado do Coronel Coito, acompanhado o Coronel Coito, Instagram e Facebook, caso a Comandante 28 Batalhão de Transporte, acompanhado do Coronel Coito, acompanhado do Coronel Coito. Amém. 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 O Estado-Maior, comandado por o maior da luta. A bandeira nacional, com sua guarda, comandando independente, salvo. A companhia de comando e apoio, comandada pelo Capitão Cruz. A companhia de transporte geral, comandada pelo Tenente Maicelio Corrêa. A companhia de transporte especializada, comandada pelo Tenente Saísa. A companhia de transporte基本 comandada pelo Tenente Mil Tanente Maicelio Corrêa. Tempo de transporte atualmente no top da 운, comandado pelo Tenente Baixo, comandado pelo Tenente Maicelio Corrêa. Música 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 Está encerrada a presente solenidade, o comandante do nono grupamento logístico agradece a presença das distintas autoridades e personalidades e os convida para uma confraternização que ocorrerá no refeitório da OEM. Música 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 Música